Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um caldo de cana o vídeo vai ser fazendo caldo de cana vou escolher as canas aqui vai fazer um caldo de cana vou escolher as cana Tchau, tchau. Antigamente de tarde a gente fazia uns feixes de cana assim, cortava as canas de tarde, fazia uns feixes de cana assim, levava, já deixava no engenho pra poder moer no outro dia, pra poder fazer o nosso café, tinha que fazer o melado. Hoje já faz melado ainda, mas faz mais a ratadura. Nós lá sabiam o que era açúcar na vida? Sabiam o que era açúcar? Ah, mas sabia. Sabiam o que era açúcar é nada. Eu acho que nos meus dez anos, dez não, seis anos, certo? Sabiam o que era açúcar não, né? Agora eu vou lavar elas, pra nós preparar o caldo de cana. Já, já saiu o caldo de cana, dá hora pra nós. Passar um detergente com a buchinha nas canas, é o que tá higienizadinha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto